Olá, aqui é o Marcos Kim, hoje é dia 6 de fevereiro de 2023 e hoje nós vamos tentar fazer uma carne de jaca, para isso é preciso uma jaca verde ainda para aproveitar, ainda que não tem aquele cheiro da característica dela, só para aproveitar a polpa, geralmente o pessoal corta ele fatiado, aqui existe uma parte central que ele solta muito leite, esse leite é muito viscoso e gruda muito na mão e é difícil tirar, só sai com óleo de soja, então o primeiro passo aqui olha, para não dar problema coloquei um papel aqui ó, porque depois a gente joga fora, para não colar, se for usar tábuas, essas coisas pode cair essa resina aqui ó, essa resina branca, ela cola que não sai né, então o primeiro passo é passar óleo, bastante óleo na mão, eu vou usar uma luva porque é mais garantido tá, na faca que a gente vai usar, eu vou tentar cortar de maneira que não evite de chegar nessa parte, nesse miolo central aqui tá, vamos ver se a gente consegue, com a jaca madura já dá, mas com a jaca verde já é mais complicado né. É bem duro hein! uma hora aqui ó uma hora aqui ó já tá saindo né eu queria evitar de cortar esse aqui ó, essa parte aqui que, ela solta bastante luz, né? um pouco de leite tá, essa parte aqui ó, vamos ver se a gente consegue, deixa eu passar mais um pouco de óleo aqui, nessa aqui eu não passei óleo aí, fizeram tudo isso aqui, um jeito mais complicado, pra poder, evitar de tirar isso aqui ó, se cortar isso aqui, sai muito líquido tá? então dá um pouquinho mais de trabalho, mas aí é melhor e na verdade eu também, o que eu quero mostrar pra vocês, que com base nesse aqui, o pessoal faz com isso aqui, bife, bife de jaca, então nós vamos tentar depois, fazer o bife de jaca com isso aqui, ok? eu vou só terminar de picar em pedaços menores, pra gente poder botar na panela de pressão, tá? aqui então, a sujeira depois, é só enrolar o papel e jogar fora, aí não tem sujeira na cozinha, tá? aqui, essa gosma aqui, pega um pedaço de papel, um pouquinho de óleo, aí remove isso aqui, tá? voltamos daqui a pouco bom, cortamos a jaca, agora, talvez não vá dar pra cozinhar tudo de uma vez, tá? aí, se for o caso, a gente cozinha em duas etapas, tá? aqui, eu vou colocar, esse aqui eu vou colocar inteiro, porque a gente quer usar como bife, né? é, vai ter que ser, ó aqui, deu uma e esse aqui a gente vai ter que cozinhar depois, tá? e cada um desse aqui, depois da pressurização eu vou deixar 25 minutos cozinhando em fogo baixo aí, depois que a gente fizer todo esse processo, a gente volta até daqui a pouco bem fizemos o cozimento da metade da jaca aqui, né? e agora é a segunda vamos só deixar espressurizar aqui olha aí jogar aqui na escorrer a água bom, enquanto esfria essa segunda esse segundo cozimento vamos começar a dar uma limpada nesse aqui deixa eu baixar um pouco a câmera vamos ver como é que a gente tira aqui aqui eu vou separar a semente a semente dizem que dá pra fazer um patei muito gostoso, tá? ó parece castanha muito legal ó isso aqui é tudo aproveitado, ó isso aqui depois a gente vai ter que desfiar ele, ó acho que ele é como frango desfiado, ó isso aqui é aquela parte central que depois nós vamos tentar fazer é num outro vídeo fazer ele em filé, tá? bem terminamos de separar a carne, tá? olha aí parece um parece frango desfiado, né? e aqui, ó eu separei 250 gramas que com esse aqui eu vou fazer um colocar um temperinho pra ver se realmente tem gosto parecido de carne, tá? a a fruta eu deixei separado alguns deixam misturado mas eu preferi separar porque a consistência e o sabor disso aqui é um pouco diferente dessa polpa aqui tá? então prefiro deixar pra fazer um prato só com ele tá? ele aqui tá deve tá neutro, né? hum parece uma castanha, hein? gostosa mas é diferente dessa aqui que é fibrosa, né? essa aqui tem fibra é mais difícil e essa aqui não tem quase fibra, tá? aí deixei separado a semente que eu vou triturar fazer um patêzinho esse aqui é muito gostoso, hein? sabor de castanha castanha portuguesa muito gostosa e esse aqui é o o miolo da jaca você viu o trabalhão que a gente teve pra poder preservar esse miolo aqui mas tem um pessoal que faz fileta isso aqui e faz bife eu achei interessante e nós vamos fazer depois vou guardar na geladeira porque hoje já não vai dar mais tempo tá? amanhã se der um tempinho a gente faz isso aqui um filézinho de jaca ok? então eu vou só separar os temperos aqui pra gente preparar rapidão um pouquinho de carne de jaca pra ver como é que eu gosto disso aqui voltamos daqui a pouco bem vamos fazer a nossa carninha de jaca é como nunca fiz eu vou eu vou colocar os ingredientes aqui depois se ficar bom eu anoto o que foi de quantidade tá? então a única medida que eu tenho aqui é 250 gramas de de polpa de jaca tá? então eu vou colocar aqui vou ligar vou colocar uma colher de azeite tá? aqui tem um quarto de cebola tá? e aqui um tomatinho pequeno que eu vou colocar depois como essa carne de jaca ela é tem um sabor neutro o tempero é que vai dar o sabor tá? então por isso que a gente precisa dar uma caprichada no tempero eu vou colocar aqui um pouco de de alho um dente de alho tá? aqui aqui tem um pouquinho de cheiro verde que sobrou de uma outra aqui aqui tem cebolinha e salsinha aqui vou colocar uma colher mais ou menos tá? colocar o tomate aqui se tiver extrato de ponate vocês colocam é que eu não tenho aqui tá? eu vou colocar um pouquinho de colorau pra dar uma corzinha só um tiquinho tá? uma uma colher de de chá vou colocar também aqui ó páprica defumada também uma uma colher de café aqui tem seis azeitonas pequenininhas picadas tá? aqui eu já vou colocar a carne até vou colocar esse lemon pepper aqui tá? um pouquinho também ó qualquer coisa a gente coloca mais tá? creme creme de cebola tá? tá? vou colocar um pouco de vinagre aqui tá muito seco aqui e um pouco de molho shoyu tá? só dar uma cimentadinha pra ver como é que tá de tempero aqui tá? um pouquinho mais de choro tá? tá? vou colocar um pouco de molho de molho ingles fica bom não só uma colher de chá tá? olha esse tempero aqui tá bom já vou desligar o fogo olha parece uma carne de frango né? carne de frango desfiado deixa eu pegar um pratinho aqui pra gente experimentar bonito né? vamos ver olha consistência olha engana bem se não falar o que que é a pessoal não sabe o que que é isso aqui não hein? olha bastante fibra né? hum olha bem temperadinho esse aqui pra fazer um recheio de coxinha ou torta magnífico gostei gostei hein? uma delícia mas então é isso gente carne de jaca até a próxima hum tchau 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 Legenda Adriana Zanotto